Antes, as pessoas só utilizavam o celular para fazer ligação. Hoje, ele faz parte do nosso dia a dia. Além de acessar as redes sociais e aplicativos de conversa, através dele, nós usamos o GPS, ouvimos música, tiramos foto, ficamos sabendo a previsão do tempo e muito mais. Mas com tanta facilidade, um perigo se tornou presente. Os acidentes causados pelo uso do aparelho no percurso, sendo a terceira causa de morte no trânsito brasileiro. Você sabia que existem três infrações relacionadas ao uso do aparelho? Vem comigo! O aparelho também não pode ser utilizado durante a parada do veículo no sinal vermelho. Pois o condutor ainda está em trânsito. E lembre-se, a mensagem pode chegar até o destino, mas o remetente não. Aquela mensagem não vale o risco.